A biodiversidade é um importante recurso para a humanidade. Plantas, animais, fungos e micro-organismos são responsáveis pela manutenção de uma série de recursos como água, clima e solos, entre outros tantos. Além disso, a biodiversidade fornece uma série de recursos como medicamentos, produtos que são a base do desenvolvimento de novos materiais e, é claro, o bem-estar fornecido pela observação e lazer em ambientes naturais. Apesar desses e de outros motivos para a conservação da biodiversidade e de ambientes naturais, diversas atividades realizadas pelo homem levam à perda de biodiversidade e à destruição de paisagens naturais. Uma das medidas para se preservar esse precioso recurso, a biodiversidade, é a delimitação de unidades de conservação e áreas prioritárias para a conservação. A delimitação de áreas prioritárias para a conservação não é uma tarefa simples, uma vez que a biodiversidade não pode ser medida por uma única métrica, como, por exemplo, o número de espécies que existem em um determinado local. Alguns locais podem apresentar poucas espécies, mas essas podem ser extremamente raras e únicas. Assim, perder locais que abrigam espécies únicas pode representar uma perda de espécies para sempre. E mais do que isso, pode representar uma perda de uma linhagem evolutiva para sempre. E essa linhagem pode guardar recursos únicos que a humanidade nunca mais poderá recuperar. Desta forma, nós temos diversas formas de se medir a biodiversidade. Pelo número de espécies, pelo número de linhagens evolutivas que contam a história da vida na Terra, número de espécies restritas a determinados locais, que chamamos de espécies endêmicas, e mesmo de linhagens únicas, restritas a determinados locais, que chamamos de linhagens endêmicas. Então, para se determinar quais locais são megadiversos, nós temos que combinar todas essas medidas em uma única, para poder dizer se um local é mais ou menos diverso que outro. Além disso, como nem todos os locais que ainda possuem vegetação nativa foram devidamente estudados, há vastas regiões onde não há informação suficiente para dizermos o quanto ela é relevante para a biodiversidade. E isso também precisa ser quantificado para determinarmos áreas relevantes para a conservação que sejam baseadas em evidências. Outra questão relevante é que, como pode existir conflito entre atividades humanas, a conservação da biodiversidade e de paisagens naturais, é necessário que possamos otimizar a escolha dessas áreas, identificando áreas menores que abriguem a maior parte da biodiversidade. Com tudo isso, fica claro que otimizar todas essas questões para identificar áreas hiperdiversas não é uma tarefa simples. Qualquer forma de escolha pode levar a um resultado que não seja o ideal. A nossa questão central era como encontrar a melhor solução para identificar áreas que apresentem o maior número de espécies, o maior número de linhagens evolutivas, o maior número de espécies endêmicas, que são restritas a um determinado local, o maior número de linhagens evolutivas endêmicas, em áreas que foram bem estudadas e na menor proporção de área possível. Assim, para tentar solucionar esse problema, nós realizamos uma pesquisa com a biodiversidade do Brasil utilizando técnicas computacionais para resolver esse problema de otimização. A técnica computacional que utilizamos é conhecida como algoritmo genético. Essa técnica utiliza o mesmo princípio da evolução biológica, a seleção natural. O computador gera equações combinando todas as variáveis ao acaso e selecionando as equações que melhor resolvem o problema da otimização. Depois disso, ele insere mais mudanças ao acaso nas equações, como ocorre na evolução por meio de mutações genéticas, e repete o processo de seleção das equações. Esse processo todo é repetido diversas vezes, e muitas gerações de equações depois, temos uma equação que resolve bem o problema, pois ela foi selecionada ao longo de diversas gerações de testes, assim como ocorre na seleção natural. Com isso, nós conseguimos identificar áreas de grande relevância biológica no Brasil. Essas áreas já foram estudadas suficientemente para que possamos dizer que apresentam uma mega diversidade. Outras áreas não são tão bem estudadas, no entanto, apresentam uma diversidade tão grande que já é possível afirmar que também apresentam uma enorme relevância para a conservação. Outro resultado muito importante que encontramos é que, se nosso estudo tivesse sido realizado levando em conta apenas alguns grupos de organismos, como por exemplo, plantas, ou vertebrados, ou artrópodes, apenas, o estudo não conseguiria identificar corretamente as áreas mega diversas para todos os grupos. Isso mostra que não podemos tirar conclusões sobre a conservação da biodiversidade baseando-se apenas em alguns grupos de organismos. É necessário estudos com a maior parte possível da biota, pois, cada organismo apresenta um padrão distinto de distribuição. Vertebrados não possuem os mesmos padrões de diversidade de plantas e vice-versa. O mesmo vale para artrópodes, como aranhas e insetos. Infelizmente, cerca de 70% do território brasileiro não apresenta estudos suficientes para que possamos tirar alguma conclusão sobre a sua biodiversidade. Essas áreas pouco estudadas podem apresentar uma biodiversidade enorme, como nós já demonstramos em outro estudo do nosso grupo de pesquisa. Além disso, essas áreas pouco estudadas são um triste indício da falta de recursos para pesquisa científica no Brasil.